Duas pessoas foram presas em mais uma ação de combate ao garimpo ilegal na cidade de Coronel Murta, no Vale do Jequichonha. O local foi interditado e vários materiais foram apreendidos. Fantoni Peço está de volta para repercutir isso aqui para a gente. Por favor, Fantoni. Muito bem, Nicomédias. Mais uma ação da equipe comandada pelo Tenente Herbert Dias na cidade de Coronel Murta, em uma fazenda. Havia uma ação de extração mineral no subsolo sem a devida autorização, sem estar devidamente cobertado. Por essa razão, a Justiça expediu uma ordem e os militares foram até o local. Duas pessoas foram presas porque trabalhavam nesse garimpo de forma irregular. Os equipamentos foram apreendidos, como geradores, furadeiras e equipamentos para extração mineral, também explosivos de Nicomédias. Foram apreendidos e o local foi interditado. Isso por conta dessa extração mineral irregular. O fato será comunicado também à Polícia Federal, à Justiça Federal, para que acompanhe essa ação. E Nicomédias, no curso dessa ação, dessa ocorrência, a polícia encontrou um terceiro cidadão, que também foi preso porque contra ele havia um mandado de prisão. Então, a polícia sai para poder à busca de uma situação e acaba achando outra. Então, além desses dois cidadãos presos por conta da extração mineral irregular do subsolo, ilegal, um terceiro também foi preso porque contra ele havia um mandado de prisão. E o trabalho da polícia ambiental, Nicomédias, continua. Às vezes as pessoas criticam, questionam, já fizeram até movimento de interdição de rodovias por conta dessas ações da polícia. Mas a questão é a atividade está irregular. E enquanto o Congresso, enquanto as autoridades não determinarem, igual você viu aí a modificação da lei de proteção à mulher, enquanto também não tiver uma legalização, uma reformulação da legislação brasileira sobre a questão da extração mineral e adequação dessas atividades, a polícia vai ter que trabalhar, Nicomédias. E aí a proteção ao meio ambiente e também até mesmo a vida dessas pessoas que apesar de sobreviver desse trabalho, ficam em condições às vezes degradantes, colocam em risco a própria vida. Mas isso é, para quem não conhece, é uma questão cultural da região aqui no Vale do Jequitinhuê, Nicomédias. É bom que se diga que uma vez o garimpo estando legal, é porque ele passou por supervisão, por todas as medidas de precaução, exatamente para evitar acidente, para que essas pessoas não possam ter problemas. Ou coisas piores, além da proteção ao meio ambiente, como você bem frisou aí. Se está ilegal, não tem jeito, gente. Se está à margem da lei, não tem jeito, infelizmente. Ah, vocês são contra garimpo, não são contra nada. Nós amamos ouro, né? Você gosta de ouro, Fantônio? Eu amo ouro. Apesar que eu quase não ganho ouro, mas eu amo ouro. Mas quem não gosta de ouro? O ouro é um indexador. O ouro funciona até como uma moeda, meu amigo. Eu vou te pagar em 100 gramas de ouro. Você não gostaria, não? Então, mas o garimpo tem que ser legal, né, Fantônio? E tem pedra preciosa que sai também, né, Fantônio? Cada pedra é cara, né, Fantônio? Nosso Deus, tem pedra que dá para comprar uma fazenda, Fantônio? É, Fantônio, se tiver legal, está errado, Fantônio. Se tiver legal, pode ficar. Valeu, Fantônio e Pesso. Depois ele volta aqui.